Música Eu vou inventar o seu lugar Olínoê, olínoá Eu vou inventar o seu lugar Olínoê, olínoá Eu vou inventar o seu lugar Meu grande empresário Os dois grandes guias Todo mundo aí Vai fazer esse trabalho conosco Eu fui malungo na caçoeira Eu fui malungo na caçoeira Anda na beira do rio, poifetário é seu lugar Olírué, olírua, axé Poifetário é seu lugar Olírué, olírua, poifetário é seu lugar Ajaiô, ajaiô Pagô do pé, papá, papá, papim Venha me salvar, já sou filho de gandim Pagô do pé, agô, agô Pagô do pé, meu pai Chão, ajaiô Pagô do pé, agô, agô Achaô, agô do pé, meu pai Um, dois, três, quatro